Neste próximo domingo, dia 10, teremos a Motociata Acelera Transamazônica. Então você é o nosso convidado especial. Pessoal, vou passar aqui algumas informações básicas. Primeiro, vista-se de verde e amarelo e venha participar conosco desse grande evento. Não tem inscrição, você pode ir até Medicilândia, pois a saída será de lá, ou então aguardar no seu respectivo município que faz trajeto, que no caso é Brasil Novo ou aqui em Altamira. Pois a concentração será às 8 horas da manhã em Medicilândia. Então você aí também de Placas, Rurópolis, Uruará ou das agrovilas próximas, esteja em Medicilândia a partir das 8 horas da manhã, pois a saída é às 9. Passará por Brasil Novo, encontrará os motociclistas de Brasil Novo e chegará em Altamira. Aqui faremos um circuito pelas principais ruas da cidade e encerraremos na Orla do Cais. Todos conhecem aqui. Então, pessoal, é um evento muito importante. Ele vai colocar no mapa os motociclistas que apoiam o presidente Bolsonaro. Se você não tem moto, mas deseja participar de carro também, pode ir de carro. Será um evento com total segurança, com apoio das forças de segurança também. E da saúde, caso aconteça algum imprevisto. Já é neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá em Medicilândia, saindo e chegando aqui em Altamira por volta de 11 horas da manhã. Vamos fazer uma festa muito bonita. Eu conto com a presença de todos. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.